Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tahera Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro um pouco abaixo do ombro, estou usando um jaleco branco e por dentro uma blusa preta. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Pera de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de Ciências do nono ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui de novo comigo, isso é muito gratificante. Tudo aqui tem sido preparado com muito carinho para vocês, então saber que vocês estão aí, estão assistindo às aulas, estão fazendo as atividades, estão aproveitando esse momento, é muito gratificante para a gente. Então muito obrigada por estarem aqui de novo. E hoje nós vamos falar sobre, eu sei que muitos de vocês já viram, né, que eu sempre coloco o tema da aula lá no primeiro slide. E hoje a gente vai falar sobre a matéria e as suas propriedades. Primeiro, a gente precisa entender o que é essa matéria. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Mas o que é essa massa e o que é ocupar um lugar? Então, a massa diz respeito à quantidade de matéria que aquele corpo, aquele objeto possui. De uma forma mais prática, a gente diz que a massa é igual ao peso, só que tem uma observação que a gente precisa fazer aí. Primeiro, aquele peso que aparece lá na balança, quando a gente se pesa, quando a gente pesa qualquer coisa, aquele peso não é necessariamente a quantidade de massa que aquele objeto tem, ou que aquela pessoa tem. Na verdade, aquele númerozinho, aquele valor que aparece na balança, ele está sendo influenciado pela força da gravidade. A força da gravidade, ela puxa tudo para o centro da Terra. Então, essa força, ela também é exercida em cima da gente, em cima de todos os objetos, de todas as matérias que existem. Então, quando a gente coloca qualquer coisa em cima de uma balança, a gente precisa entender isso. Que aquele peso que está ali não é o peso real. Mas, como a gente está na Terra, em todo lugar da Terra, tem a força da gravidade, para a gente não faz muita diferença. Então, de uma forma geral, a massa é representada pelo peso que aparece na balança. Essa matéria, o que é esse volume que ela ocupa? Tudo que existe, toda matéria que existe, ela ocupa um volume, ocupa um espaço. O volume é o espaço que aquela coisa ocupa. E quando a gente pensa, duas coisas, elas não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso daí é o que a gente chama de impenetrabilidade, que é, inclusive, uma das propriedades da matéria. Como é que eu sei que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo? É só a gente imaginar o seguinte. Se você tem, pega um copo, enche ele de água até a boca. Aí você pega uma bolinha de gude e coloca dentro desse copo de água. O que é que vai acontecer logo em seguida? Essa água vai transbordar. Por quê? Ela vai transbordar porque antes só tinha o espaço que era preenchido pela água. Quando eu boto a bolinha de gude, eu vou estar tomando um espaço que antes era da água. Então a água precisa transbordar, ela precisa sair, encontrar um outro lugar para ela. Então isso daí já é uma prova para a gente de que duas coisas não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Porque se isso fosse possível, ia ficar a bolinha de gude e a água ali dentro do copo e nada ia transbordar. E a gente vê que não é isso que acontece. Transborda porque o espaço que antes era da água está sendo ocupado agora pela bolinha de gude e a água precisa sair. Então isso, já estou dando um spoiler aí, que é uma das propriedades dessa matéria. Então a gente já viu que a matéria é tudo que possui massa e a matéria também ocupa um lugar no espaço. Desse jeito, a gente pode pensar o seguinte, coisas que são matéria. Eu pensei aqui em coisas que estão perto de mim nesse momento. Eu sou matéria porque eu consigo saber a minha quantidade de massa, só subindo a balança que eu vejo a quantidade de massa que tem no meu corpo, levando em consideração que aquele número que aparece está sendo influenciado também pela força da gravidade. E além de possuir massa, eu ocupo um lugar no espaço. O lugar que eu estou aqui nesse momento não pode ser ocupado por uma outra pessoa ou por uma outra coisa aqui, né? Eu estou ocupando esse espaço que está aqui. Além disso, a mesa que está aqui na minha frente, que esse computador que eu estou usando está aí em cima. Ela é matéria porque a gente consegue medir a massa dela e o espaço que ela ocupa. O próprio computador é matéria também. Você que está aí assistindo a aula também é matéria. A roupa que a gente está usando também é matéria. A gente consegue pesar e ver o espaço que ela ocupa. O computador, como a gente já falou, é matéria. Então, tudo é matéria. Esse potinho aqui de álcool em gel que está aqui também é matéria porque ele tem a massa e ele também ocupa o lugar no espaço. E as coisas que não são matéria, esse é o mais difícil da gente saber. Mas olha só, eu coloquei o exemplo de três coisas. A luz, ela não é matéria. Por quê? Eu não consigo medir a massa da luz. Eu não consigo pegar a luz, colocar ela na balança e saber quanto de massa ela tem. Eu também não consigo medir o espaço que ela ocupa. Então, ela não é matéria. O som, a mesma coisa, a gente não consegue medir a massa do som, nem saber o espaço que ele está ocupando. E a internet que a gente está usando nesse momento para poder conversar aqui, também não é matéria. Porque a gente não consegue medir a massa da internet. Então, ficou claro aí para vocês o que é matéria? Então, se eu não consigo medir a massa de uma coisa, nem o espaço que ela está ocupando, aquilo dali não é matéria. Essa matéria, ela tem algumas propriedades. E essas propriedades, elas podem ser gerais ou específicas. O que é uma propriedade? É uma característica. Toda matéria, ela tem características. E são características que podem ser comuns a todas as matérias. Nesse caso, a gente chama elas de gerais, propriedades gerais. Ou elas podem ser propriedades, características específicas de um tipo de matéria. Aí, nesse caso, a gente chama de propriedade específica. Vamos ver algumas dessas propriedades agora. Primeiro, a gente vai começar pelas propriedades gerais. Que são aquelas que toda matéria tem. E elas podem se repetir, inclusive, entre elas. Por exemplo, a massa, que a gente falou antes, que é uma das características da matéria. Ela é uma propriedade geral, porque toda matéria tem massa. Essa é uma condição para ser considerada matéria. Então, como toda matéria tem massa, ela é uma propriedade geral. E essa massa pode ser medida lá na balança. O volume também é uma propriedade da matéria geral, porque toda matéria tem. Inclusive, essa é uma das condições também para ser matéria. Tem que ter massa e ocupar um volume, um lugar no espaço, que é o volume. Então, como toda matéria tem, também uma propriedade geral. E a última, a impenetrabilidade, que é aquele exemplo que eu dei para vocês. Enchi aqui uma vidraria com água, coloquei uma bolinha de gude dentro. Antes ela estava aqui em um volume, depois ela aumentou esse volume. Por quê? Porque agora eu tenho o volume do líquido mais o volume da bolinha que eu coloquei. E essa propriedade é o que a gente chama de impenetrabilidade. Dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Agora a gente vai falar sobre as propriedades que são específicas. Como o nome já está dizendo, são propriedades que só existem em algumas matérias especificamente. Elas não se repetem. Por exemplo, o ponto de ebulição, que é a temperatura em que uma coisa vai passar do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, o ponto de ebulição é 100 graus. No caso do álcool, é 78,3. Se eu não me engano, é 78,9. Então, não repete nos dois. Cada um tem o seu próprio. Por isso que ela é específica. A densidade também é uma propriedade específica da matéria. E ela diz respeito ao quanto os átomos que formam essa matéria ali estão juntinhos ou quanto eles estão separados. E essa densidade também é específica daquela matéria. Ela não vai se repetir na outra. E por que isso é importante? Isso aí pode ser utilizado no caso das investigações da polícia, né? Por exemplo, o policial vai lá fazer uma ação no ônibus de turismo. Encontra lá um vidro, uma garrafa de alguma coisa. Não tem nenhuma identificação do que é aquilo. Aí ele vai levar aquilo para o laboratório. Os peritos vão examinar, vão fazer todos esses testes aí de temperatura de ebulição, densidade e tudo mais. Aí, a partir desse teste, vai conseguir identificar qual era aquela substância. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí do álcool e da água. Vou lá botar para ferver para saber qual é a temperatura. Bota para ferver, coloca um termômetro dentro e verifica. Em qual temperatura foi que a água começou a ferver? Água não, aquele líquido que estava na garrafa sem nenhuma identificação começou a ferver. Ah, ferver em 100 graus. Se ferver em 100 graus, a gente já sabe que é água. Porque só a água tem esse ponto de ebulição. Ah, não, ele ferveria em 78,3. Então, é álcool aí, né? Então, é desse jeito. E isso é legal a gente saber disso. Que é assim que eles fazem para identificar essas substâncias. Eles utilizam essas propriedades que são específicas da matéria. Agora, a gente vai saber um pouquinho mais do que é essa massa, né? Então, presta atenção no vídeo aí do outro lado. Olá, pequenos cientistas. Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, iremos falar sobre outra propriedade da matéria chamada massa. Ah, não é bem esse tipo de massa que eu estou falando. A massa que eu me repiro é a quantidade de matéria que um objeto ou um corpo possui. Imagine uma garrafa com duas gotinhas de água. Está quase vazia, certo? Mas se eu colocar água até o topo, eu aumentarei muito a quantidade de água. Ou seja, mais matéria, mais massa. Assim, podemos dizer que quanto mais massa um objeto possui, mais difícil será movê-lo. Por exemplo, para mover este lápis, eu preciso pouca força, pois ele é leve e pequeno. Este lápis deve ter apenas 10 gramas. Mas se eu promover toda a minha bancada, vai ser bem mais difícil, pois ela tem muito mais massa. Deve ter mais de 100 mil gramas. Ou 100 quilogramas. Então, quilogramas e gramas são algumas das formas de medirmos a massa. E vou aproveitar que estamos fazendo força e vou levantar alguns quilinhos para ficar mais forte. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, gente, a gente viu aí no vídeo com o professor Bill Tyson, né? O que é essa massa. A gente viu que essa massa que está aí, ela é medida geralmente em gramas ou em quilogramas. E quanto maior a quantidade de massa, mais esforço a gente vai ter que fazer para mover aquele objeto. Agora, vamos prosseguir nos nossos estudos por aqui. Então, a gente já viu um pouquinho dessas propriedades. Agora, chegou a hora da gente testar o que aprendeu até esse momento da nossa aula. E para isso, eu preparei um jogo, que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E eu vou abrir esse joguinho só para vocês terem ideia de como é que ele vai funcionar. Quando vocês clicarem nesse link que vai estar na descrição do vídeo, vocês vão ser encaminhados para essa página do WorldWall. Aqui vocês colocam o nome de vocês para depois eu saber quem é que está lá no ranking. E clica em começar. Espera carregar, clica em começar de novo aqui no Start. Quando vocês abrirem, vai ter esse joguinho aqui da Forca. O objetivo é, tem aqui uma dica, vocês têm que acertar qual é a palavra que está escondida, clicando aqui nas letras que estão disponíveis. Então, quando vocês acertam, a letra aparece. Quando vocês erram, vai montando a Forca aqui. Então, eu vou colocar aleatoriamente aqui. Clicando as letrinhas. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nem tinha lido a dica. Vamos lá. Vou clicando aqui nas letrinhas. E aí, gente, o bonequinho já está, ó. Se eu errar mais uma, já era para ele. Errei. Acabei de enforcar o bonequinho. Mas eu tenho certeza que vocês aí vão acertar todas, né? Todas as dicas que eu dei nesse joguinho. Eu espero que vocês tenham gostado do joguinho. Se divirtam enquanto estiverem fazendo. E agora, vamos prosseguir nossos estudos aqui. Então, a gente já falou de massa, que é uma propriedade geral. Agora, a gente vai falar especificamente sobre volume. O que é esse volume? O volume é o espaço que o corpo vai ocupar, ou que aquele objeto vai ocupar. E a gente tem uma convenção, foi um acordo que foi feito entre todas as nações, que esse volume tem que ser medido em centímetro cúbico. Geralmente, a gente não vê volume medido em centímetro cúbico, né? A gente tira pelas coisas, os utensílios que a gente tem em casa. O copo de liquidificador, ele não está medindo em centímetro cúbico. Ele está medindo em ml. Então, só para vocês saberem. Um centímetro cúbico é a mesma coisa de um ml. Então, se eu digo que uma coisa tem 250 centímetros cúbicos, eu estou dizendo que aquela coisa tem 250 ml. Então, aquilo ali é o volume que ela está ocupando. Tem uma fórmula matemática, agora vai entrar as aulas de matemática aí do professor Iago no meio, tá? Então, tem uma fórmula matemática para a gente descobrir o volume de alguma coisa. Como é que a gente faz? Se essa coisa tiver o formato de um quadrado, um retângulo, é muito mais fácil. Para descobrir o volume que ela ocupa, é só a gente multiplicar comprimento vezes a altura vezes a largura. Multiplicando esses três, vai dar um valor que vai ser o volume que aquilo está ocupando. Então, isso aqui, essa fórmula é para medir o volume de coisas que são quadradas ou em forma de retângulo, né? Um cubo. E é justamente por isso que é em centímetros cúbicos, gente. Esses centímetros cúbicos, que é CM3 aqui, está dizendo justamente isso, que eu estou medindo em três dimensões. Eu estou medindo o comprimento vezes a largura vezes a altura daquele objeto. Agora, se esse objeto tiver uma forma esférica, cilíndrica, aí é um pouquinho mais complicado. Por quê? Existe uma outra fórmula. O volume, nesse caso, vai ser igual a π. π tem um valor fixo, né? Que vocês devem se lembrar aí, eu lembrei. Eu lembro isso, eu acho que vou lembrar para o resto da vida, que é 3,14, esse valor de π. Então, volume, nesses casos, vai ser igual a π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura daquele objeto. O que é o raio? O raio é a distância do centro daquela esfera, daquele cilindro, até a borda. Então, vamos lá. O centro está aqui, a borda está aqui. Então, essa distância é o meu raio. Só que na fórmula, eu tenho que botar o raio ao quadrado. E depois multiplicar pela altura desse objeto, que está sendo representado pela letra H. Então, vamos para um exemplo aqui. Se eu tenho raio igual a 2 e altura igual a 4, eu vou ter que fazer volume é igual a π, que é 3,14, vezes raio ao quadrado, que vai ser 4, vezes raio ao quadrado, vai ser 4, porque é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado dá 4. Então, 3,14 vezes 4, vezes 4 de novo, que foi a altura fictícia que eu criei aqui. Então, multiplico isso, vai dar o valor do meu volume em centímetros cúbicos, certo? Mas eu trouxe um exemplo mais fácil aí, né? Vocês têm que entender que é pró aqui de ciências. Eu gosto muito de números, mas eu não queria fazer uma coisa complicada. Então, eu não trouxe um objeto cilíndrico, eu trouxe um objeto aí retangular. Então, imagina uma caixinha que tem 10 centímetros aqui, 7 de altura e 3 de profundidade. Então, essa caixinha tem essas dimensões. Para a gente encontrar o volume dessa caixinha, é só multiplicar esses três valores. 10 vezes 3, vezes 7. Multiplicando 10 vezes 3 dá 30, 30 vezes 7 dá 210. Então, o volume dessa minha caixinha é 210 centímetros cúbicos ou 210 ml. Esse é o espaço que ela ocupa, certo? E a densidade, que é uma propriedade específica da matéria, o que é isso? Vamos ver agora. A densidade, ela é uma propriedade específica, como a gente já viu, e ela serve para identificar aquela substância, assim como toda propriedade específica. E ela é resultado da relação entre massa e volume daquela matéria. Então, a densidade vai ser igual à massa dividida pelo volume daquela matéria. Se eu tenho, por exemplo, vamos voltar aqui. Se eu tenho um objeto que tem massa 200 e tem volume 10, então a densidade dele vai ser 200 dividido por 10. 200 dividido por 10 dá 20. Então, a densidade desse meu objeto vai ser 20, certo? Essa é bem facinho também de calcular. Agora, a gente vai ver nesse vídeo o que é de fato essa densidade. Porque a densidade, ela vai ter relação com o quanto as moléculas que formam aquela matéria vão estar juntas ou separadas, né? Então, isso que vai ser a densidade. Vocês vão ver no exemplo que a gente vai ter aí no vídeo. Preste atenção do outro lado. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Falamos sobre duas propriedades da matéria, a massa e o volume. Hoje, vamos falar sobre uma outra propriedade chamada densidade, que quer dizer a quantidade de matéria que cabe em um determinado volume. Parece um pouco estranho, mas vou te explicar como funciona. A densidade quer dizer o quanto as moléculas estão próximas em um espaço. Então, quanto mais juntinhas, mais denso é o material. E quanto mais distantes, menor a densidade. Vamos ver um exemplo. Se pegarmos um quilo de algodão e um quilo de chumbo, você vai perceber que precisamos de muito mais algodão para conseguirmos um quilo do que de chumbo. Isso ocorre porque as moléculas de chumbo estão muito mais próximas umas das outras. Para medirmos a densidade de uma substância, usamos uma medida de massa, normalmente o grama, e uma medida de volume, centímetros cúbicos. Um centímetro cúbico é como se tivéssemos uma pequena caixinha com um centímetro de largura, um centímetro de altura e um centímetro de profundidade. Por exemplo, a água tem um grama por centímetro cúbico. O que quer dizer que um grama de água ocupa um centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Já a densidade do chumbo é de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Então, dentro de um centímetro cúbico, cabe mais de 11 gramas de chumbo. Uau! O chumbo é bem mais denso do que a água. É por isso que se eu colocar esse tubo de chumbo neste copo com água, ele afunda, devido à sua densidade. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, gente, como a gente já sabe, como a gente já conversou antes, a densidade tem a ver com essa relação de massa e volume. É aquela brincadeirinha que vocês já devem ter visto, já devem até ter participado, do afunda ou boia. Se eu pegar um pedaço de isopor e jogar na água, ele vai afundar ou ele vai boiar? A gente sabe que ele vai boiar. Por quê? Porque a densidade do isopor é muito menor que a da água. Então, faz com que ele boie. Agora, se eu pegar uma bolinha de gude e jogar na água, ela vai afundar, porque a densidade da bolinha de gude é muito maior do que a densidade da água. E o que quer dizer densidade maior ou densidade menor? É aquilo lá que a gente viu da proximidade dos átomos que formam aquela matéria. Por exemplo, o isopor, como ele tem uma densidade menor, isso quer dizer que os átomos que formam aquele material estão afastados, estão separados. Isso faz com que a densidade dele seja menor. Já a bolinha de gude, o material que forma ela, os átomos estão todos muito juntinhos. Isso faz com que a densidade dele seja maior. Então, por isso que ela afunda na água. Certo, gente? Deu para entender aí direitinho? E tem muitas experiências legais que podem ser feitas para verificar essa densidade. Inclusive, a professora Suzana Santiago já fez um experimento de densidade, que foi o arco-íris de açúcar. E botou aqui no Adoro Ciências, que vocês devem ter visto, que foi super legal. Então, quem quiser fazer esse experimento, eu vou mostrar daqui a pouco como é que ele fica. Mas quem quiser fazer esse experimento para testar essa densidade, é só ir no canal do YouTube, procurar o Adoro Ciências. Eu acho que foi o segundo que ela fez. E tem lá como é que faz esse experimento. Você só vai precisar de açúcar, água e alguma coisa para dar cor ali. Pode ser gelatina, pode ser aquele suquinho em pó, pode ser tinta também. Então, o que vocês quiserem. E o resultado disso é isso aqui. Esse experimento eu fiz com os meus alunos de 2019, a turma do 9º ano de 2019, lá da Escola Municipal Vecida Ramos de Souza, que fica lá na Brasília. E o que foi que os meninos fizeram aí? Eles pegaram o açúcar, nesse caso, acho que eles usaram o suco em pó, se eu não me engano, e água. Pegaram oito copinhos, em cada copinho era uma cor específica, em cada cor era uma quantidade de açúcar específica. De uma forma geral, o primeiro copo, ele não tinha nada de açúcar. E no último copo, ele tinha oito colheres de açúcar, se eu não me engano. Oito eram sete colheres de açúcar. E quanto mais açúcar tem, maior vai ser a densidade daquela mistura ali, daquela solução. Então, justamente por causa dessa diferença entre as densidades dos copinhos, das cores, a gente vê esse efeito aí do arco-íris, várias camadinhas. Então, isso quer dizer que essa camada que ficou em cima, ela é a menos densa. Por isso que ela ficou em cima. A camada que está aqui embaixo, ela é a mais densa, por isso que ela foi para baixo. E ele ficou muito legal e muito lindo. Vale a pena vocês fazerem. Então, vão lá na Adoro Ciências, e vejam o vídeo da professora Suzana, que ela está explicando tudo direitinho, como é que faz. E tem também um experimento super simples de fazer para testar a densidade, que você só vai precisar de um ovo cru, água e sal. E eu vou colocar esse vídeo aí para vocês verem como é que faz esse experimento e qual é o resultado. Então, presta atenção. Fala galera, tudo bem? Professor Adelson aqui novamente. Hoje vamos fazer o experimento de ciências em casa. Tá bom? A gente vai utilizar coisas do nosso dia a dia. Você vai lá na cozinha, e vai pegar esses materiais, e vai vir para uma mesinha, e vai montar o seu experimento. Tá bom? Vamos ver. Vou fazer um para você verificar aqui. E aí, você vai poder repetir ele em casa facilmente. Nesse experimento, vamos precisar de água, sal e ovos. Ok? Copo aqui com água pura. Outro copo aqui. Esse copo aqui, eu vou colocar sal. Vou acrescentar sal. Essa água desse copo, vai ser uma água com sal, ok? Aqui tem sal. Um pouquinho disso. Vou acrescentar água. Com sal. Pronto. Vamos explorar um pouquinho. A solução ficou bastante saturada, com bastante sal, né? Bem concentrada. Agora, vamos ver bem de perto aqui, o que irá acontecer no nosso experimento. Primeiro, vamos colocar na solução mais concentrada, da água com sal. Vocês podem ver que o ovo não afunda. Por quê? A água está muito densa, e o ovo fica menos denso, ele fica por cima. Agora, colocando nessa outra solução aqui, vejam que o ovo afundou. Isso quer dizer que o ovo está mais denso, que essa água que é limpa. Essa água está sem sal, água pura. Ela está menos densa que o ovo. Vejam que mesmo eu forçando o ovo para ver se ele afunda, ele não afunda. Porque a água é mais densa que o ovo. O ovo está menos denso que essa água aí. Já colocando nessa outra solução aqui, vejam, afundou na hora. Mostrando aí que essa água limpa, sem sal, está realmente menos densa que o ovo. E aí, galera, gostaram? O que foi que aconteceu aí, gente? Vamos entender. Então, ele colocou primeiro sal dentro de um copo com água, misturou bem. No outro copo só tem água. Quando ele bota o ovo, o ovo cru, dentro desse copo que tem água e sal, o ovo boia. Por quê? Porque o sal aumenta a densidade da água. Essa misturinha aí de sal e água está com uma densidade grande, maior do que a do ovo. Agora, quando a gente bota esse ovo na água pura, sem o sal, a gente vê que o ovo, ele afunda, porque a densidade dele é maior do que a água. Então, o sal está aumentando a densidade da água. Por isso que, quando eu coloco o ovo nessa solução de sal, e a água, ele boia. Isso daí acontece de forma natural no lugar que a gente chama de mar morto. Depois vocês podem pesquisar aí na internet. O mar morto, as pessoas ficam boiando em cima da água sem precisar nem de boia. Elas simplesmente como se elas estivessem sentadas aqui em cima da água. Isso é muito legal, né? Ter essa experiência. E esse é o lugar chamado de mar morto justamente por isso, porque a salinidade lá é tão grande que não consegue nenhum organismo se desenvolver. Não tem peixe, não tem nada lá nesse mar, justamente porque ele tem muito sal e nenhum organismo consegue ficar lá. Então, com essa quantidade de sal na água, aumenta a densidade e as pessoas conseguem boiar. E aí, gente, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Eu espero que sim. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Vocês vão continuar discutindo sobre isso com os professores de vocês, os colegas de vocês. Aproveitem esse momento para tirar dúvidas, fazer as atividades. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente tem um encontro marcado na próxima aula e vai ser logo, logo. Então, daqui a pouquinho a gente se vê. Continuem se cuidando aí e na próxima aula a gente vai estar junto aqui de novo. Então, tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau.